E a pergunta agora é a seguinte, prestem bem atenção, o Real atual, ele é mais dependente do Sérgio Ramos do que do Cristiano Ronaldo? Lembra que o Real Madrid, até pouco tempo atrás, era um time, de certa forma, dependente do robozão, era o grande astro do time, a galera às vezes falava que ele sumia em jogos importantes, hoje o capitão do time, a peça mais fundamental dentro desse Real Madrid do Zidane, sem sombra de dúvidas, é o Sérgio Ramos. E aí o Ale falava agora, tem o time mais jovem, tem os brasileiros, tem o Rodrigo, tem o Vini Júnior, tem até o Militão também, que é um jogador bem jovem, tem o Valverde, que vem sendo titular, também super jovem, tem o Mendy, lateral, que também é um jogador inexperiente, aí tem o retorno do Odegar agora, do Odrio Zola também, que volta do Bayern de Munique, jogadores extremamente jovens nesse elenco, que formam um elenco talvez mais dependente do Sérgio Ramos do que aquele Real Madrid que foi tetracampeão da Champions com o Cristiano Ronaldo, né? Não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que a pergunta é bem pertinente, cara. Quem quer falar sobre isso aí? Posso começar? Por favor. Eu acho que as dependências, elas são diferentes, tá? Porque o Real Madrid dependia muito do Cristiano Ronaldo dentro de campo, porque era o cara que fazia os gols, a gente precisa lembrar que o Cristiano tem mais gols do que jogos com a camisa do Real Madrid, e era um cara muito importante também das portas do vestiário pra dentro pela questão da mentalidade dele, né? O Cristiano é um cara extremamente vencedor, e isso influenciava também o elenco do Real Madrid. O Sérgio Ramos, acho que a influência dele no campo, obviamente que ele é um zagueiro que se marcar hoje vai chegar aos 100 gols com a camisa do Real Madrid, somando seleção e clube, ele já tem mais de 100 gols, é um cara extremamente importante no ataque e fundamental na defesa. Mas eu acho que a dependência do Real Madrid e do Cristiano Ronaldo, talvez ela fosse muito mais dentro do campo em termos de bola. A dependência do Real Madrid e do Sérgio Ramos, ela é dentro de campo, mas em questão de liderança. Quando o Sérgio Ramos está em campo, a gente vê um Real Madrid com uma atitude completamente diferente. E aí eu posso falar um pouquinho sobre a minha experiência, porque eu tenho acompanhado os jogos que o esporte interativo transmite do campo. Não vi ainda o Sérgio Ramos com o Real Madrid no campo, na Liga dos Campeões, porque ele não jogou a partida passada, mas eu vi ele dentro do campo com a seleção espanhola. E é impressionante como ele organiza o time dentro do jogo. Ele orienta os jogadores mais jovens, ele sinaliza os jogadores mais experientes que confiam plenamente nele. Então eu acho que essa dependência de Cristiano e Ramos, ela é diferente. Mas hoje, para esse Real Madrid de hoje, com tantos jovens e com jogadores que ainda precisam dessa liderança do Sérgio Ramos, eu acho que nesse momento é mais importante ter um Sérgio Ramos em campo. Porque a gente vê a diferença de quando ele está em campo e de quando ele não está em campo com o Real Madrid. Eu acho que isso que você falou é importante. Fala aí Arthur, pode falar. Foi mal, Otávio. Discordar do Sérgio Ramos em relação a times espanhóis é quase uma heresia. Mas nesse caso em específico, eu vou na contramão porque assim, apesar dessa liderança do Sérgio Ramos e de um cara extremamente contextualizado com o Real Madrid, identificado, um cara que tem muita moral dentro do campo, como a Tati lembrou bem, e também no vestiário, eu acho que um cara que te entrega 50, 60 gols toda temporada, ele faz muita falta e aí sim essa dependência se intensifica e fica evidenciada. Eu acho que o Cristiano tem dois fatores. Primeiro, o que ele entregava em termos práticos, os gols, as assistências, enfim. E segundo, o que ele motivava também os outros caras a trabalhar e a entregar ao máximo, porque o Cristiano é aquele cara insatisfeito, né? Aquele cara que quer vencer a todo custo, que não aceita derrota, que quer buscar números, enfim. E isso é muito importante dentro de um grupo de trabalho. Os dois são muito importantes, a verdade é essa, mas eu acho que nesse caso o Cristiano Ronaldo faz mais falta. E também tem um fator de preocupação dos adversários, né? Tudo bem, o Sérgio Ramos arrebenta, é um jogador que inclusive faz gols, mas você tem um Cristiano Ronaldo no seu time, quando você vai jogar contra essa equipe, é um fator que preocupa demais e pode mudar, inclusive, o pensamento do rival ou do adversário. Portanto, eu vou com o Cristiano. Tem um número que até reforça isso que a Tati falou, né? Do aproveitamento de pontos sem o Sérgio Ramos no Real Madrid, ele cai absurdamente, assim, é um... Realmente chama atenção como o time produz menos, né? E eu acho que esse aspecto que ela falou, além dele hoje ser o melhor jogador do time, é de chamar os caras na chincha ali, de fazer todo mundo correr mais. Só que mesmo assim, por exemplo, com o Sérgio Ramos jogando no Real Madrid, por exemplo, eu não consigo colocar o Real Madrid hoje entre os principais favoritos da conquista da Champions League. Se vai o Cristiano Ronaldo pra lá, eu acho que eu já começo a repensar um pouquinho, porque na hora mais importante, nas horas decisivas, eu acho que ele acaba fazendo a diferença. Então, mesmo entendendo e tá provado que o Sérgio Ramos faz muita, muita falta hoje, e a importância dele é absurda, técnica e também em termos de disposição e até de orientar mesmo, eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda é o cara pra mim no Real Madrid. Deixa eu mandar um salve pra galera que tá no chat por aqui, ó. Tem muita gente já subindo a tag aqui, ó, Tati. Tira a Tati do sol. Eu acho que a Tati está muito bem nesse agradável sol de Madrid, Tati. Diz pra gente se o sol está lhe incomodando nesse momento, ou se na verdade ele está lhe aquecendo nesse início de tarde aí, Madrid. Eu fiz errado, porque eu montei o equipamento e eu disse, ah, o sol tá aqui, ele não vai... Não, ele tá bem aqui na minha frente, tomando sol na cara. Mas como tá frio, eu até agradeço. Só que a ruga aqui, ela sai, né? Ela salta, mas tudo bem, isso acontece. É bom que o sol dá aquela aquecida também, né? Passe protetor solar, viu, Tati? Deixa eu mandar um salve aqui pro Agneri. Tá dizendo que o CR7, como um dos melhores jogadores do mundo, faz falta em qualquer equipe. Acho que corrobora bastante com o que acabou de falar aqui o Alê Oliveira. O Bruno Oliveira, que tá falando aqui, ó. Saudades, NFL, com Otávio. Saudades também, meu querido. Valeu pela moral. O Saurão, tá dizendo, os últimos nove jogos sem o Ramos, o Real perdeu oito, destacando essa importância do Sérgio Ramos com a camisa do Real Madrid, principalmente pra esse elenco atual de jovens jogadores. O Gustavo Evangelista, também mandando um abraço aqui pra mim. O Ronald tá dizendo que o Alê tá inspirado. Galera pedindo salve aqui, ó, pra Bom Jesus, Alto Santo do Ceará. Salve pro Jackson Silva. Galera que tá chegando no chat agora aí, ó. Deixa o like e participe com a gente na medida do possível. Eu vou trazendo aqui a galera pro debate também, beleza? Algumas coisas importantes que eu lembro aqui é que o Sérgio Ramos, mesmo com o Cristiano Ronaldo no time, foi fundamental e de extrema importância também em vários momentos cruciais, né? A gente vai lembrar daquele gol aos 48 minutos lá na final de 2014 contra o Atlético. A gente vai lembrar que em 2016, também contra o Atlético, é ele quem faz o gol do Real Madrid no tempo normal. Então, esse viés de zagueiro artilheiro ele sempre teve. Esse viés de liderança ele também sempre teve pro time. E aí a Tati lembrou agora de como ele também é importante pra seleção espanhola. Eu narrei alguns jogos da Espanha agora na Nations League. E ele cumpre muito esse papel também com essa renovação que o Luiz Henrique faz na seleção espanhola. Então, a gente tem vários jovens jogadores e talvez o principal exemplo seja o Ansu Fati. E aí, no próprio El Clássico agora do final de semana, teve um lance em que o Ansu Fati cai, parece sentir o tornozelo. O Sérgio Ramos vai lá como um paizão, levanta ele, vê se tá tudo bem com ele, meio que preocupado com o cara que é companheiro dele de seleção, mas que ali tava como um dos principais rivais e inclusive fez o gol do Barcelona no jogo. Então, acho que essa figura dele é muito fundamental. Mas aí eu quero trazer um outro fator aqui pra discussão, que é o que a gente tava falando antes, né? Da janela do Real Madrid de transferências, que realmente não traz nenhum reforço, pelo menos de peso, pra essa temporada. E aí o Real tinha possibilidade de se reforçar com ativos do clube que estavam emprestados a outros times, como, por exemplo, o Hakimi, que era jogador que tava no Borussia Dortmund, mas o Real Madrid vendeu ele pra Inter de Milão. E o Hakimi, inclusive, hoje é rival direto no grupo, porque reforça a Inter de Milão, que tá no grupo do Real Madrid. Como, por exemplo, também o Reguilhon, que fez grande temporada com o Sevilha, mas que agora foi vendido pro Tottenham. Enfim, o Real poderia ter se reforçado com seus próprios jogadores, né? Como traz agora o Odegaard de volta, mas ainda machucado e tal. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, e se isso torna o Real mais dependente ainda do Sérgio Ramos ou não. Acho que é legal a gente pensar nisso. É, o Hakimi acho que foi a grande perda, né? Pela temporada que fez com o Borussia Dortmund. Eu não imaginava que o Real Madrid venderia. Mas, enfim, a Tati reforça cada vez as contas do Real Madrid, né? E, realmente, o valor que o Real Madrid encaixou nessa transferência foi muito importante. Mas, eu tô com a Tati nessa, de que o Real Madrid não poderia fazer loucuras nesse momento numa janela de transferências, né? E, naturalmente, nas próximas janelas, a gente vai ver um Real Madrid um pouco mais atuante. O Real Madrid, a gente não pode esquecer que trouxe o Hazard agora há pouco por um valor superior aos 100 milhões de euros. E acho que foi muito mais superior do que isso, né? Nas contas. Então, é complicado um time que não tem um investidor por trás gastar, contratar, enfim, manter jogadores que têm propostas muito boas, mesmo sendo o Real Madrid. Pra você ver como essa pandemia deixou o mundo do futebol de cabeça pra baixo também aqui no futebol europeu. É, eu acho que o Hakimi era a principal, talvez o principal nome, né? Porque, pra lateral esquerda, o Real Madrid tem pelo menos duas boas opções, né, Tati? Mas, pra lateral direita, o Hakimi faz esse corredor muito bem na Inter, já chegou vestindo a camisa e assumindo a posição. É um jogador que poderia ajudar muito nesse time do Zidane, né? O que você acha disso? Eu gosto muito do Hakimi, mas tem dois pontos com ele. Primeiro que ele queria jogar e ser titular, e no Real Madrid, o lateral direito titular é o Carvajal, e deve ser por muito tempo ainda o Carvajal, porque ele tem só 26 anos. Então, esse é um dos pontos que o Hakimi queria jogar, queria ser titular e no Real Madrid não teria como, o Real precisa de uma reserva pro Carvajal hoje mesmo. E, segundo ponto, é que o Hakimi se adapta muito melhor, sendo ala direita, do que sendo lateral direito. Ele brilhou no Dortmund nessa posição, na Inter ele vai jogar nessa posição, e eu tenho dúvidas se, no Real Madrid, que precisa de um lateral que seja muito bom defensivamente, se ele conseguiria cumprir a função que é diferente da que ele vai ter na Inter e da que ele teve no Borussia Dortmund. Mas, tirando isso, eu acho o Hakimi um baita de um jogador, inclusive o Real Madrid vendeu ele, com opção de compra, se a Inter quiser vender ele em dois anos. Então, o Real Madrid se assegurou, digamos assim, essa possibilidade do Hakimi voltar, fez o mesmo com o Reguilon, mas o Real Madrid precisava vender jogadores. No começo dessa temporada, tinha 37 jogadores à disposição, e não tem lugar pra todo mundo, são 25 jogadores que o Real pode inscrever, então não tinha onde colocar. Então, o Real Madrid deu saída a muitos jogadores que queriam minutos, e que, nas posições, o Zidane não tinha como oferecer os minutos que os jogadores queriam, fez caixa, arrecadou quase 100 milhões de euros nessa janela de transferências, acabou aliviando um pouco a folha salarial, que era requisito da La Liga, e agora o Real Madrid espera que a grande contratação dos últimos anos apareça. E a gente espera também que a gente possa ver o Hazard vestindo a camisa do Real Madrid, porque até agora ele não apareceu. É um pouco de esperar também, ter paciência, que é tão difícil pra um time da magnitude do Real Madrid, mas você disse bem, né, e o Queçada já tinha lembrado, 100 milhões de euros no Hazard, e até agora entregou zero com a camisa do Real, tá só querendo comer bolacha por lá, né, Léo? É, eu acho que são duas expectativas que tem o torcedor do Real Madrid, né? Primeiro que o Hazard venha, que seria realmente o grande reforço pro Real Madrid, já que, como disse a Tati, ele não chegou. Então, eu acho que se ele joga o que a gente já viu ele jogar, eu acho que ele muda o Real Madrid de patamar, porque eu acho ele com um nível ali pra brigar entre os três melhores do mundo. Pra mim, ele briga, inclusive, com o Neymar por esse posto. Mas ainda não começou a jogar. E, olhando pra frente, pro futuro, o sonho maior que é o Mbappé, né? Então, você olha pro que você tem lá e vê uma boa perspectiva, embora não tenha se realizado, e olha pro futuro sonhando com o Mbappé. E, olhando pro futuro,